Deixa eu fazer uma perguntinha pra vocês. Por acaso vocês aí conhecem o Donkey Kong? Pois é, aquele gorila maluco da Nintendo que foi dar as caras pela primeira vez junto com o nosso querido encanador favorito Mario lá no ano de 1981. Pois é, velho, o bichinho é mais velho do que parece, mano. Apesar dele tá em forma, tá no shape, tá só maromba, velho. Caso vocês ainda não saibam, Donkey Kong se trata de um dos meus personagens favoritos do mundo dos games, né? Mas parece que a Nintendo não concorda muito comigo, né? Porque a gente já tá há quanto tempo sem um jogo próprio do Donkey Kong? E o último foi o port do Tropical Freeze lá pro Nintendo Switch que é maravilhoso e até hoje só rumores, só boates e nada concreto aqui na minha mesa, né? Infelizmente parece que o Donkey Kong tá somente fadado a participações em mídias de personagens maiores tipo o Mario, né? Porém, senhoras e senhores, hoje estamos prestes a dar uma conferida aqui em Donkey Kong PC Port, tá? Que basicamente é um port para computadores do primeiro jogo do Donkey Kong já lançado aí para todos nós, né? Vocês sabem que quando tem PC Port no nome é porque o agulho tá prestes a ficar insano, tá? Então, sem mais enrolação, vamos dar uma conferida neste game e vamos ver se esse port para computadores realmente tá em ordem ou se tem algo muito estranho pra acontecer aqui. Bora lá. Ok, começamos bem. Já comecei... Peraí, peraí. Como é que... Tá, ok. Eu preciso ir pra frente. Qual que é o botão de pulo? Tá, ok. É... Setas direcionais pra ir pra frente e pra trás. O Mario não abaixa e nem olha... Bom, o Mario morre, né? É o que eu tô fazendo bastante aqui. Pois bem, é praticamente o primeiro jogo, só que... Parece que tem umas leves diferenças aqui e ali, né? Bom, o nosso objetivo é resgatar a princesa, que no caso, acho que no original, se não me engano, é a Pauline, né? Só que aqui ela tá... Eu não sei se pode ser a Peach ou a Pauline, mas eu vou crer que seja a Pauline, né? A primeira princesa que o Mario salvou na história dos videogames, cara. Vamos fugir aqui porque ele tá com um barril no óleo. E olha o nosso mamaco lindo, maravilhoso, véi. Inclusive, eu vi em algum lugar que esse Donkey Kong original, no caso, se trata, na verdade, do Cranky Kong, né? Que é o Donkey Kong mais velho ali, né? É basicamente uma retratação dele depois de anos que se passaram, que ele fica velho. E o Donkey Kong Jr., que também tem um jogo próprio, que é meio que uma continuação desse aqui, é o novo Donkey Kong, né? O Donkey Kong Maromba, que vocês já conhecem, né? Que eu acho uma teoria interessante. Eu tentei apertar pra ele ir pra baixo, mas ele não desceu, véio. Eu tô morrendo pra caceta, mano. O jogo é difícil, véio. O jogo antigo é difícil, cara. Você acha que eu tenho cabeça pra jogar esse tipo de coisa, véio? Ih, o Donkey Kong travou. Ok, achei que ele tinha travado. Bom, infelizmente não dá pra você pular e segurar a escada, né? É muita tecnologia, senhoras e senhores. Pera aí, deixa eu ir com calma. Eu posso ficar em pezinho ali em cima, no meio, né? Aí depois eu vou. Ok. É fácil. Eu não sei porque eu tô morrendo pra essa bagaceira aqui, sendo que o bagulho é super fácil, tá ligado? Ah! Ih! Ainda tava jogando? Cês viram? Eu tava jogando morto, véio. O Mario Girandinho lá na escada, véio. O que que é isso? Tá, ok. Vamos tentar novamente. Eu tô perdendo muito aqui. Eu tô surpreso que o jogo simplesmente não desistiu e tacou jumpscare na minha cara ainda. O bom é que, pelo menos, quando você pula, o Mario, ele se move, né? Você pode meio que controlar melhor o pulo. Acho que no original nem tem isso aqui, se eu não me engano. O pulo, ele é duraço, irmão. Duraço games, véio. Ok. Vamos subir com cuidado aqui. Vai, sobe, 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 vai, 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 vai. Pera. Pular do barril. Pulou! Nice! Vamos pegar, filha da mãe. Ok, a primeira fase tá com... Ih, eu tô subindo a escada ainda. O Mario vai embora, tá ligado? Vai sub... Donkey Kong. Ah, fofa. Ai! Nossa, que jogo bosta. Que jogo merda. Que jogo bosta. Por quê? Tá. Dá pra ver que o Donkey Kong não tá pra brincadeira. Ele não queria casar com essa princesa, não, véio. Ele só queria fazer cosplay de Lego. Arrancou a cabeça da princesa e deixou ela largada lá pra brincar só a semana que vem, cara. Que diabo. E agora ele não tá mais jogando barril, só que o fogo tá vindo. O fogo tá vindo frenético, meu nobre. Ó. O que é isso? O fogo vai vir mesmo? Caraca, o fogo sobe escada, irmão. Eu nem lembrava disso. Será que eu tenho que chegar no Donkey Kong? Se eu tocar nele, acontece alguma coisa? Bom, claramente não, né? Eu preciso chegar na princesa, ok. Eu vou, eu vou, eu vou pegar a cabeça... Ai, não dá pra subir pra aqui. Meu Deus, eu vou morrer! O fogo vai subir. Calmou? Chegamos. Ah. Você é o próximo. Eu já fui... Tá, essa eu já esperava. Essa eu já esperava. Morreu! Amimir! Com groselha nos olhos. E no chapéu, velho. Ah. Peraí, o que que é isso? Vocês estão ouvindo isso? Tá aí, aí! Eu, 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 eu morri? Eu morri? O jogo é isso? O fogo tem que chegar até mim. Você tá de sacanagem, né? Que o jogo é isso mesmo. O jogo é isso aqui? É, essa tá bosta. Ah! Ruim demais, cara. Meu Deus. Cara, eu prefiro aquele Donkey Kong Vaporwave, cara. Aquele Donkey Kong .ez que eu joguei alguns anos atrás aqui. Que, cara, é um Donkey Kong .ez muito melhor e muito mais bizarro do que essa bagaceira aqui, velho. Aonde que o fogo tá indo? O fogo tá subindo, escalando o Mario, velho. Que nem o, o, o King Kong, velho. Na torre do Empire State Building, cara. Aonde que o fogo vai, velho? O fogo vai pro saco do Mario. E ele caiu de novo. O fogo foi de beijo. Ok, eu acho que é isso, né? Não tem mais nada. Belo jogo. Parabéns! Mano, é o que eu falo pra vocês, velho. O Donkey Kong nem jogo .ez, que é pra ser de terror focado nele, ele consegue o destaque. Ele só é um antagonista lá que fica com o olho sangrando. Pega o Mario, todo mundo mama, chora. Mario a mimir, tá ligado? Pelas próximas três semanas até sair mais um jogo bosta do Mario como tem saído diariamente, velho. Pois é. Não foi hoje, sério, sério. Esse jogo foi muito broxante. Assim, foi legal o fato dele emular o primeiro jogo e tudo mais, mas poderia ter sido algo diferente, né? Tem um jogo que eu até lembro, que é o próprio Pac-Man.exe, lembrei. O Pac-Man.exe é um jogo que ele retrata basicamente o Pac-Man original, é um jogo bem simples de você entender. Só que ele tem uma pegada de terror, tá ligado? Os monstros, os fantasmas, eles vão obtendo novas habilidades e tudo mais, conforme você vai passando das fases, né? Talvez poderia ser algo do tipo, colocar um Donkey Kong Jr., brincar um pouco com as paradas escurridas do Mario. Mas acho que o cara só quis fazer um shitposting. Tava atrasado pra entregar o trabalho da faculdade de multimídia, tá ligado? Vou ter que fazer um jogo de terror, vai. Trabalho da faculdade. Solta essa bosta. Ele fez isso aqui o quê? 10 horas, no máximo. 10 não, acho que 10 é muito. Talvez 10 minutos. Acho que ainda é muito. 5 minutos. 5 minutos e meio. Pronto, tolerância. 5 minutos e meio, o cara entregou isso aqui na mão e falou, ó, professor, me aprova. Sabe onde ele tá hoje? Trancou a faculdade. Se vocês curtiram, já sabem, o jogo tá aqui na descrição, pega pra fazer maratona de 5 horas jogando essa bagaceira, essa bosta do caceta aqui. Eu acho que eu vou voltar a jogar jogo ruim aqui no canal. Acho que eu tenho feito isso com uma certa frequência. Eu acho que vai ser interessante, né? Pra ver algumas das atrocidades que a gente consegue ver pela frente, né? Mas enfim, senhoras e senhores. De qualquer maneira, eu agradeço a todos vocês por terem assistido esse vídeo. A gente se vê na próxima. Um beijo pra vocês. Valeu, até mais a nós. E, por favor, respeitem o meu macaco. Ele merece, tá bom? Tchau.